Oi, gente, tudo bem? Gente, tô aqui na casa da minha mãe, que é aniversário dela, e minha tia tá aqui. E vocês sabem que eu sempre compro Avon com a vizinha da minha tia, né? E aí a minha tia veio aqui e trouxe a revista da Avon, que a vizinha dela mandou pra me mostrar. E eu vou filmar pra vocês. Não vi ainda. Vou filmar e fazer meus pedidos enquanto vocês assistem. Vamos lá. Ó, gente, vamos lá. Esse aqui é o ciclo 19. O primeiro perfume que aparece aqui é o Farway Beyond The Moon, aquele que eu achei bem cheiroso. Eu não sei se eu vou encomendar, porque eu não acho muito barato R$ 94,90 num perfume de 50ml. Se fosse de 100, mas é 50. Enfim, se você levar o kit é R$ 155, mas ele é cheiroso, não posso dizer que não é cheiroso. Olha, tem o Love You também. Esse Love You também é diferente. Tá, aqui vem os kitzinhos de Natal, porque, né? Estamos perto do Natal. E é isso aí. Farway Endless Sun. Love You Date Night. Olha, aqui temos um kit também de hidratante. O kit de hidratante está R$ 59,90. E esse kit aqui está R$ 125,90. Eu não sei se eu mostrei os preços, mas olha, esse kit está R$ 94,90. E esse kit R$ 17,90. R$ 99. Aqui temos masculino por R$ 181,00. Masculino... R$ 181,00 não, perdão. R$ 81,00. E o outro masculino por R$ 79,00. Achei o kit masculino barato. Ó. Aqui temos coisinhas de maquiagem. Ah, e o por blanca. Se eu tivesse certeza que o hidratante tem o mesmo cheiro do perfume, eu comprava. Porque é o meu por blanca favorito. Mas vários hidratantes da Avon eu compro e não tem o mesmo cheiro do perfume. Aí que graça tem. Qual o sentido que tem, Avon? Nenhum sentido, Avon. Não é? Nem tá caro, tá barato. Mas não vou comprar, porque eu tenho certeza que não vai ter o mesmo cheiro. E eu vou ficar frustrada. Kitzinho aqui masculino com escova de cabelo. E feminino. Louise já tem uma escova dessa, mas ela é bem dura. Eu não acho muito boa. Por isso que eu não vou comprar. Se fosse boa, eu comprava do Homem-Aranha pra Tiaguinho. Mas não vou comprar, não. Aqui temos sabonete, que também é bem legal pra dar de presente, né? Sabonete. Aqui é essa linha aqui, aromatizador de ambiente. Gente, 90 reais no aromatizador. Ah, não, não. É o kit, né? Não, é um só. Ou é o kit? Tô na dúvida, gente. Ah, não. É o kit. É o kit. O aromatizador tá 34,99. Ok. 34,99 é um preço bom. Aqui temos maquiagem. Olha, os esmaltes que eu comprei vários, né? Esses dias. Ah, paguei mais caro. Não paguei, não me lembro. Mas tá na promoção. Mas eu não vou comprar mais, não. Porque eu já comprei... Não vou comprar repetido só porque tá na promoção, não. Porque eu já comprei dois de cada. Esse é o todo famoso batom que tem brilho, gente. Que tem purpurina. Eu acho que é, não é? Eu tava bem interessada em comprar. Porque o pessoal só fala disso na internet. Não é esse. Acho que é esse aqui. Não é? Ou eu tô enganada? É esse mesmo. Com efeito de glitter. Eu vou comprar. Eu vou comprar... Eu vou comprar... Qual cor? Malva. Eu amo essa cor malva. Luma. Vou comprar esse aqui também. Esse rosa. Só. Acho que só. Se bem que esse nude é bonito. E esse nude iluminado também. Acho que eu vou comprar esse. Aqui, ó. Vou botar a setinha, né? Porque tá difícil aqui. Acho que só. Roxo nada a ver comigo. Esse também não. Esse laranja também não. E esse é muito parecido com esse. Então, vai ser só... Vamos ver esses três. Ó. Trinta e quatro e noventa e nove. Vou dobrar a página pra minha revendedora conseguir achar com mais facilidade. Aqui temos delineador. Base. Ó. Todo mundo falou que o pó da Renew não ia sair de linha nada. E saiu sim. Que eu não tô achando mais aqui. Não. Rímel. Isso aqui eu encomendei. Ainda não chegou. Mas isso aqui deve ser bem bom, hein? Estou ansiosa pelo meu. Ó. Os esmaltes com glitter, ó. Flamingo Vibes. Ah, esse aqui é o meu, ó. É o rosa cristal. Esse aqui. Vou encomendar ele. Luma. Esses aqui, se eu não me engano... Eles ficam meio fosco na unha. Não tô me lembrando. Mas enfim. Vou botar esse aqui. Aqui. Flamingo Vibes. Tropical Sunset. Vermelho Cristal. Roxo. Nananã. Nananã. Base. Base de novo. Pó. Lápis. Rímel. Batom. Gloss. Esmalte. Batom. Farway Beyond. Tá na promoção de R$ 74,90. Ainda acho caro pra um perfume de 50ml. Se fosse 100, tudo bem. Acho caro. R$ 120,00 num perfume que nem é de 100ml. Olha, tem vários Love You agora, mas tá muito caro, não vou comprar nenhum. A linha Surreal tá em conta. Tá R$ 53,00, né? Ah não, a linha não. Só tá esse aqui, Dreams. O resto tá tudo de R$ 74,00 e pouco. Não tá barato, não. O mais barato é o Petit, que é R$ 50,00. E ok, tá um precinho razoável, né? Tem vários porblancas aqui. O meu porblanca favorita é o tradicional e o My Essence. Aqui vários e Mari. Eu ganhei um, né? Esses dias. Olha esse aqui de cereja. Cereja negra. Hum! Pera aí que eu curiosei. Gostoso. Bem gostoso, mas não tem aquela cereja nítida, não. Pelo menos eu não senti. Cegno. Vários masculinos. Musk. Essa linha... Olha, novo. Esse aqui é qual? Não consigo enxergar. É... Nectarina e flor de pêssego. Nossa! Mais fácil eu ter lido aqui, né? Burra pra caraca. Nectarina e flor de pêssego. Ele é novo. E está por R$29,99 cada. Não sei se eu encomendo ou se não encomendo. O que vocês acham, gente? R$30,00. Será que eu ia gostar? Acho que eu ia gostar. Acomendar. Vou dobrar aqui a página. Pra esse lado daqui não tem mais nenhum novo. Renew. 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 Vamos ver se eu vou ver aqui meu pó compacto. Duvido. Saiu de linha meu pó queridinho. Ó. Cachorro do vizinho. Para de latir, hein? Ó. Eu sei que é do vizinho que aqui em casa, na casa da minha mãe, não tem cachorro. Só gato. Esfoliante. Coisinhas pra pele. Desodorantes. Mais desodorantes. Mais desodorantes. A linha de cabelo. A luz aqui tá refletindo muito na revista. Aí fica ruim, né? Pra vocês verem. Mas, ó. Hidratantes. Mais hidratante. A linha pros pés. Pra criança. Protetor solar. Nananã. Acabou. Essa aqui eu não costumo mostrar. Mas vou mostrar. Vamos lá. Mas vou passar bem rapidinho. Ficar falando muito não, tá? Vamos ver se eu vou comprar alguma coisa daqui. Ou se eu não vou comprar nada. As xicrinhas. Potinhos. Potinhos. Mais potinhos. Faca. Essa tesoura é boa, tá? Ó. Indico. Muito boa. Potinhos. Eu não tô sorte com esses potes da Avon, não. Potinhos. 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 Nenhuma novidade. Sempre a mesma coisa. Potinhos. Ah, isso aqui é gracinha. Eu uso bastante esses potes, assim, de cebola e tal. Então, eu uso esse potinho. Garrafa. Copo. Potinhos. Copinhos. Ah, que fofinho. Essa linha eu gostei. Mas eles insistem com mini e mic em tudo, né? A garrafinha. A linha de cabelo. A escova dura. A escova dura. Gente, mas todo mundo tá cansado de sentir esse. Tá cansado de sentir esse e esse que são já há muito tempo aqui. Tinha que botar pra gente sentir o cheiro desse. Poxa. Um por 25,99. Se comprar dois, sai por 21,99 cada. Eu não vou comprar aqui. Eu não sei como é que é o cheiro. Mas confesso que eu fiquei interessada no encanto e nesse aqui, porque eu não conheço. Esqueci o nome dela. Enfim. Shampoo. Toalha. Não me interessei por nada. Nada, nada, nada. Não vou comprar nada aqui nessa revista. Essas escovas eu até compraria. Eu gosto muito de escova de cabelo. Mas eu ganhei recentemente da Dot Cosméticos. Então, não tenho necessidade de comprar agora. E é isso. Essa foi a revista Casa Estilo. Ué, antes não era moda e casa? Nem lembro mais. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.